A receita de hoje é uma canjica super cremosa e muito saborosa, com leite de amêndoas e amendoim. Vem comigo que eu vou te ensinar. O primeiro passo é colocar os grãos de canjica de molho em água. Eu gosto de fazer isso e deixar ela em água por aproximadamente 8 a 12 horas, mas é opcional. Se você não quiser, não precisa. Estou usando a canjica branca. Depois desse tempo, lave muito bem a sua canjica, escorra a água e transfira os grãos para a panela de pressão. Acrescente um pau de canela, 3 ou 4 cravinhos e cubra com água filtrada, aproximadamente 2 dedos acima da sua canjica. Tampe e cozinhe por mais ou menos 20 minutos na pressão. Depois desse tempo, a água vai ter praticamente secado e o seu grão vai estar al dente. Não muito duro, mas também não mole demais. Antes de continuar a receita, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas e deixe aqui embaixo o seu comentário de onde você está me assistindo. É muito importante para mim. Vamos seguir com a receita. Agora vamos acrescentar o açúcar, que pode ser cristal, demerara ou até mesmo mascavo. O leite de amêndoas, o leite de coco, a pasta de amendoim, que é opcional, mas dá um sabor muito gostoso na canjica e também ajuda a deixá-la mais cremosa. Misture muito bem e cozinhe em fogo baixo por mais ou menos 15 a 20 minutos até a sua canjica ficar no ponto que você goste e o caldo tenha engrossado e ficado bem cremoso. Retire a canela e os cravos se quiser e sirva em seguida. Eu gosto de consumi-la quentinha, mas é claro que se você quiser, pode servi-la fria ou até mesmo gelada. Fica uma delícia. Faz aí e vem me contar. Polvilhe canela em pó e amendoim torrado por cima da sua canjica antes de servir. Lembre-se de curtir o vídeo para apoiar o canal e compartilhar essa receita deliciosa com a família toda. Espero que tenham gostado dessa receita e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pri!